Salve, salve todo mundo do mundo, rapaziada, no vídeo de hoje, galera, é o seguinte Hoje vai ser um vídeo bem legal de fazer, porque Primeiro, eu vou levar minha irmã na escola, certo? E segundo, eu fiquei sabendo aí por algumas notícias aí de um site de fofoca Que minha irmã tem um crush na escola, então eu vou levar ela e vou ficar meio que espiando, tá ligado? Esperando pra ver se ia chegar algum crush Se chegar, eu vou pegar ela no ato Mas calma, claro que eu não sou, eu sou um irmão de boa, tá ligado? Cara, eu sou tipo o Renato, bem tranquilo Isadora, vou levar você hoje na escola Eu tava no vídeo com o Renato Né, né? Deu uns peguinhas Eu não vou me chamar de Dani do Chernobyl e você é Renato do Chernobyl Sério? Isadora me chamar de Renato do Chernobyl Sério? A Dani depois de umas 10 pizzas, né? Rapaziada, é isso aí Eu vou levar minha irmã pra escola, então, né? Ô, meu adoro Bradoque, será que não tá na hora de você ir estudar, não? Tá na hora de você ir pra escola, né, Bradoque? Vão pra escola com a gente? Hein? Vamos? Vamos? Gente, o Bradoquinho, mano, a gente já... A gente todo dia dá comida pra ele, água, tá lá no canto lá Só que a única coisa que é ruim, ó, tudo sempre limpinho A única coisa que é ruim é que ele fica sozinho, tipo, durante o dia às vezes, né? Ele fica bastante sozinho Será que ele vai deprê? Ah, não sei, acho que não Mas porque todo dia quando a gente chega também A gente passeia com ele, brinca com ele Faz bastante coisa, então Só durante o dia que ele fica mais sozinho Né, bebê? Mas quando a gente tá em casa, a gente dá atenção pra ele total Né, René? O engraçado é o dentinho, né? É, tem as mordidas pra frente Então, Dora, vamos pra escola? Vamos Inclusive, você já tá atrasado, né, Isa? Bora, bora, vamos então Tchau, casa! Fechar aqui Deixa eu fechar aqui Ó, galera Fechado E, rapaziada, vamos ir de Vectra GT Isa, sai do carro aí, ó, cachorro Ó, a gente vai ir com o meu carro, galera Pra quem não sabe, eu tenho um Vectra GT Ontem o Coronado deu uma envelopada aqui no símbolo da Chevrolet Já mudou a cara do carro Agora falta envelopar aqui atrás, olha Se liga, carro fechado no fumê E falta envelopar aqui atrás, ó Esse símbolozinho da Chevrolet Mas, por enquanto, enquanto no envelope, tá bom Porque deu trabalho Então, vamos lá? Isa, é o seguinte Ó, é o seguinte, Isa Eu vou te levar na escola Mas Eu recebi uma notícia Recebi a notícia que o C é uma cachorra E você tá em crancho na escola Então, eu vou te levar Na hora que tu deixar na frente da escola Se algum menino falar com você Eu vou deixar a cara no meio da rua E eu vou arrebentar ele Você não vai fazer isso na minha escola toda noite? Na minha escola Eu sou perigoso, galera Eu sou perigoso Rapaziada, vamos embora Acelerar Isa, Dora Que horas tem que estar na escola? Uma e vinte E que horas tem que estar agora? Uma e dez Então, eu vou ter que ativar aqui, ó O modo turbo Pim Mentira, é pra abrir o portão mesmo Então, bora, galera Levar minha irmã pra escola E vamos mostrar as aventuras durante o trânsito Porque eu vou acelerar E você vai filmar enquanto eu acelero Tá bom, cachorra? Então, vamos então Deixa eu sair aqui primeiramente Aqui na minha casa E o velho que você sai E o velho que você sai da casa Então, bora, galera Bora levar minha irmã na escola Porque se eu encontrar Alguém conversando com ela lá O bagulho vai ficar longe Boa, rapaziada Então, eu estou atrasado, Isa Vamos acelerar Ah, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, agora Ai, meu Pai do céu, gente Esse é o trânsito Bruno, olha isso aqui Para, tem muito carro doido É, é É o Léo da vermelha, né Deixa eu ver, deixa eu ver Não, não, não Deixa eu acelerar, então Ele passa a lá de roupa Ele viu, olha o trevisor A lá de roupa Deu certo Deu certo Deu certo na lá de roupa Perguntei, meu Deus Só vai para a barra Vai, tu você vai Ele volta para a sua pista Bruno, você está fazendo Bruno, está Você está fazendo maluco Bruna, está atrasado Bruno, está atrasado Não, chega, chega Ai, olha o carro Eu estou atrasado Eu estou atrasado Eu estou atrasado Eu estou atrasado Não posso atrasado Não posso ajudar A cara Eu não posso Você não posso Minha compromisso É levar você no horário Bruno, vai devagar É aqui, vai virar a direita Aqui é contra a mão Não Aqui é contra a mão Ai, que vergonha, mano Minha escola está ali, gente Não tem ninguém na sua escola Agora, eu acho Não sei Ó, vamos então Levando a risa Faz um pix para mim Tem que fazer um pix para mim Faz um pix? Que mané pix? Quem, menina? Onde que eu vou parar ali Para te deixar? Adora, aquele menino ali É seu crush, Isa? Quem está passando De branca ali? Pensa ali Guarde Aquilo lá dá Para pegar para criar Olha, a Isadora fala Ó, então A escola da Isadora, galera Ali na frente Por que você era tão ansioso? Por que? Que vergonha Eu vou parar Vou me carreglar na calçada Tô nem aí Ah, não Vou Eu vou Eu sou louco Preciso tirar também o vídeo Então, Isa É o seguinte, velho Tô falando, ó Tô vendo uns caras lá E, galera O legal Que a escola onde eu adoro Estudo, Augusto Simas Era a escola onde eu estudava Né, Isa? Você tem alguém lá Que foi a seu? Tem Deixa eu falar Ah, mas é porque Aquele dia da tarde É só do nono pra baixo A Isadora reprovou três vezes Ah, Isadora reprovou mais três vezes Ai, que uma boa, mano Vai, menino Ai, meu Deus, calma, gente Tá caindo tudo Tá caindo, Isa Ah, Isadora, agora Onde que eu vou parar, Isadora? Onde que eu vou parar? Onde que eu vou parar, Isadora? Onde que eu vou parar? Ah, não Vai Isadora, eu vou parar aqui Tô nem aí Eu tô nem aí, Isadora Ah, na frente da escola Tô com a tia ali? Na frente da escola, Isa Ó, aqui, ó Parar bem aqui, Isa Ó Deixa Deixa que eu abro pro seu portão Aquele menino ali Ele é seu crush, Isa? Ele é seu crush Eu vou sair do carro aqui Vem, Isadora, vem, Isadora Vem, Isadora, vem De boa? Você, eu sei que tá pegando meu irmão ou não? Eu não Não? Ah, bom Porque senão o baguinho vai ficar louco pro seu lado Vai, Isadora, vai Ó, eu tô de olho no cem, menina Se você ouviu você com algum menininho Eu vou pro baguinho ficar louco pro seu lado Eu vou te dar aqui, ó Cinquentão aqui Tô, cinquentão Tô, cinquentão Pra você comer lanche, tá? Isadora Isadora, tá morrendo de vergonha Vai ter que mudar o título É... Fiz, eu vou me arrumar pra ser vergonhista Galera, eu parei o carro aqui no meio da rua Meio do nada aqui, mano Tipo, tá nem aí, ó E vou... Isadora, não tem mais ninguém na escola? Vai Não tem mais ninguém Eu vou entrar nessa escola, Isa Eu vou entrar Eu vou deixar o carro aqui Eu vou entrar na escola Cadê? Vem cá Vem, eu vou, vem Vou deixar o carro Vem, Isadora Vou levar você até o portão Aqui, ó Vai, Isadora, vai entrar Ó, vai lá Tchau, Isa Tchau, beijo Irmão te ama, tá? Estuda certinho, tá? Ó, estuda certinho Pra passar de ano Porque já reprovou quatro vezes A gente não aguenta mais trazer você pra escola Cuida dela aí, tia Se ela fazer bagunça Dá uma broca nessa menina E não vai comer tudo a merenda, não Porque essa aí come, hein Tem que tomar cuidado Deixa eu repetir, não Tchau, tchau Tchau Ó, tô de aí Não sei, rapaz Vamos embora agora, meu Deus do céu Vamos embora, vamos embora Vamos embora, moleque Deixei meu irmão na escola Deixa eu pôr assim Aqui, senão o carro não vai parar de apitar Mano, deixa eu cair no meio da rua, rapaziada Ai meu Deus, que calor, gente Deixa eu abrir o vídeo aqui Deixa eu virar aqui a área de esquerda Ai, olha, tinha sorveteria Nossa, mano, eu lembro que na minha época A gente ficava na sorveteria ali Chupando sorvete Mó na boa Só a mão Deixa eu dar uma encurvada aqui Porque eu vou ter que virar aqui já E rapaziada, você viu? Apareceu um moleque lá Eu já dei a letra pra ele, mano Vocês viram, né? Já dei a letra pra ele Sim Bom, tô de olho Tô de olho Agora é uma menina muito nova Deixa eu ligar, ó Deixa eu ligar o piscaderto aqui Então, rapaziada Bora agora Ir lá pra casa dos moleques Lá pra casa do Rê Porque agora Quem tá atrasado sou eu Porque eu tô atrasado pra trabalhar Porque eu vim trazer minha irmã pra escola Tô atrasado Opa, abriu sinal Achei que não ia abrir nunca Meu Deus do céu Eu vim Ai meu Deus Não consegui trocar macho Tô segurando e gravando Eu trouxe minha irmã na escola, galera E tô atrasado agora pra pegar o Renato Porque eu tô sem ela na escola Então, vamos E na hora que eu estiver chegando lá na casa Eu volto Demorou porque Eu não vou falar o caminho pra vocês É só vocês virem à esquerda À direita lá E já era Demorou Se eu sou todos, não era Nunca saberão Pronto, galera Cheguei aqui então na casa já Agora, parceiro Agora é minha hora de trabalhar Eu só quero ver depois, mano O que que a minha irmã vai falar Tá ligado É... Quero ver a reação dela Ela me mandou as mensagens Eu nem abri ainda Não sei se ela tá brava Não sei se ela acha engraçado Mas acho que ela acha engraçada Que ela ficou dando risada Se você gostou desse vídeo, rapaziada Vai deixando muito seu like Se vocês quiserem Que eu faço mais vídeos Levando minha irmã pra escola Dá pra fazer buscando Dá pra vocês... Mano, dá pra me pegar um carro escondido Aqui dos moleques da casa E buscar ela com os carros, tá ligado? Mano, deixa aqui nos comentários Que vocês podem ter certeza Que eu vou fazer E também, rapaziada Eu quero voltar mais conteúdo Com o meu Vectra Porque, tipo assim Quando eu comprei Eu tava gravando bastante vídeo com ele Mas eu meio que desanimei Não que desanimei Tipo, não tinha mais o que eu fazer Mas eu vou começar a fazer Umas alterações nele E vocês vão curtir Eu acho que eu vou colocar Escapamento esportivo Vou... Mano, eu vou, tipo Dar uma mudada nele, tá ligado? Porque, mano Ele é um carro top Não adianta eu ter um Vectra Me cuidar e falar assim Ah, quando eu tiver uma BMW Eu vou cuidar, tá ligado? Tem que cuidar já Desde quando... Desde o começo, tá ligado? Então, rapaziada Se você gostou desse vídeo Vai lembrando Inscreve no canal Porque tem bastante gente Que assiste o canal Mas não é inscrito Então se inscreve, galera Ativa o sininho Porque eu posto vídeo todos os dias Pra vocês não perder nenhum, nenhum vídeo Então agora Bora trabalhar Porque o Resende Garcia Vai gravar bastante hoje, tá ligado? Tem bastante coisas novas Pra vocês Eu acho que hoje A gente vai gravar um carro novo, tá ligado? Vou dar um spoiler O carro novo dele E eu vou falar qual que é o carro novo O carro novo é o Rui Opa, calma, calma O vídeo terminou Mas tem outros vídeos aqui Que eu tenho certeza Que você vai gostar Então assiste, assiste, assiste E aí Tchau, tchau.